O mercado antes visto como minoria pela indústria, hoje são responsáveis por movimentar bilhões de dólares em produtos em todo o mundo. Eu estou falando do mercado vegano e vegetariano. Só para vocês terem uma ideia, o número de negócios abertos com o termo vegano cresceu mais de 500% em 10 anos. Quer saber mais sobre esse ramo? Olha o que você vai ver aqui no programa de hoje. A Vanessa Nascimento preparou um doce vegano e bateu um papo com uma empreendedora sobre os desafios para se manter no mercado. Também vamos conhecer dois empreendimentos aqui de São José dos Campos. O primeiro é um mercado vegetariano e vegano que está consolidado há anos na cidade e o outro é um e-commerce de produtos de maquiagem. Quer saber todos os detalhes? Então fique por aí, porque o Estação Mercado está começando. E hoje eu conto com a companhia da intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tamires, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado, viu? Vamos juntas mais essa edição. É isso, para a gente entender a comunidade surda. E para falar desse mercado, eu estou aqui no estúdio com a Carla Pinho, que é empreendedora no ramo vegano. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Estação Mercado. Obrigada. Carla, me diz, me conta, o que te motivou a entrar nesse mercado? Inicialmente foi quando eu me tornei vegana, quando eu deixei de consumir carne e não encontrar opção. Ou quando encontrar uma opção, ter apenas salada e batata. Não que batata seja ruim, a gente brinca, né? Que a batata é o símbolo da paz mundial. Mas não é só isso, tem. A gente tem um mercado, uma vasta lista de opções de alimentos que a gente pode substituir. E é muito pouco aproveitado isso. Exatamente. E aí você viu essa necessidade, né? Imagino que durante o percurso você acabou encontrando muitas dificuldades, né? Quais foram as dificuldades que apareceram durante essa entrada nesse mercado? A aceitação do público mesmo, porque ainda é um público que, quando eu comecei, né? Há oito anos atrás, era um público bem pequeno ainda, né? Não tinha tanta opção e encontrar insumos no mercado. Antigamente a gente falava, ah, não come carne, vai comer soja. Era a única coisa que a gente tinha no mercado. E hoje a gente tem uma infinidade de produtos. Então, o preconceito ainda, né? E opções acessíveis dentro do mercado. E as áreas, cara, que você hoje vem vendo, né? No mercado que atende hoje. Além da alimentação, como você falou, tinha a questão de ser só de soja, carne de soja, tudo derivado desse tipo de comida, né? Mas cosmético, vestuário também, né? Hoje a área acabou abrangendo bastante, né? Sim, hoje em dia está muito maior. Hoje a gente tem empresas que produzem calçados, veganos, roupas, né? Com tecidos que não vêm de origem animal. Está crescendo bastante. E sai muito mais em conta também, né? Então, acho que isso está dando um plus aí para crescer o mercado. E a partir disso, você entrou no mercado em 2016, né? Que você tinha comentado comigo. Eu imagino que esse público acabou ficando mais exigente, né? Que agora não é só usando soja, né? Exatamente. Agora acabou usando outros materiais, né? Exatamente. E a gente usa materiais bem inusitados muitas vezes, né? Um dos produtos que, assim, chocou o público quando a gente trouxe foi a coxinha de jaca. A partir de uma fruta, a gente conseguiu desenvolver um salgado. Outro que também é muito versátil e muitas vezes a gente acaba desperdiçando é usar casca de banana, por exemplo, para fazer receitas salgadas. Então, às vezes a gente fala o que tem no produto e a pessoa fala, não, não tem isso aqui. Não tem. É impossível. É, a gente acaba surpreendendo muitos paladares. E, ó, a gente vai se surpreender um pouquinho agora com a Vanessa aparecendo já nesse primeiro bloco. É isso mesmo, minha gente. Vai dar uma breve pausa aqui no meu papo com a Carla Pinho. E olha só, a Vanessa vai trazer um exemplo de empreendimento que está há anos no mercado. Me conta, Vanessa. Oi, Fernanda, você está acostumada, né, você, seus telespectadores, a me acompanhar no quadro Job do Dia. Mas hoje eu fiz diferente. Eu vim aqui conhecer uma loja de produtos naturais pioneira nesse mercado de veganismo, vegetarianismo, que você está falando aí no estúdio. Fernando, eu estou aqui com o Lucas, que é proprietário da loja de produtos naturais. Lucas, vocês são pioneiros nessa área, né, de mundo natural, de produtos vegetarianos, veganos. Como que foi o começo de tudo? Bom, Vanessa, a gente começou em São José dos Campos há mais ou menos uns 45 anos atrás. Eu não era nascido ainda, então eu acabei nascendo quando a família já tinha o restaurante. E acabei crescendo nesse meio vegetariano e vegano. Você viu a necessidade de ter a loja depois de adulto? Vocês foram expandindo. Tinha uma dificuldade na distribuição, de pegar produtos? Como que era isso? Depois de uns 20 anos que o restaurante existia, a gente viu a necessidade de ter uma loja. As pessoas tinham dificuldade de encontrar produtos com a qualidade que era necessária e ter para fazer a alimentação em casa. Então foi quando a gente começou uma loja pequena junto com um restaurante e começamos a desenvolver. Mas nessa época tinha poucos produtos e o mercado foi se desenvolvendo até o que a gente tem hoje, que é essa grande variedade de produtos e marcas que tem no mercado. Hoje tem a variedade de produtos, marcas e tem outras lojas também, né? Inclusive aqui em São José abriram-se outros mercados, outras lojas de produto natural. Como que ficou essa questão da concorrência, a questão de produtos? O que vocês fizeram para se destacar? Então, na verdade, com esse aumento de consumo, aumentou a procura e aumentou a oferta também. Mas isso é muito interessante porque estimula o mercado. Aumenta o conhecimento das pessoas da necessidade de mudar a alimentação e aumenta o consumo de pessoas que não conheciam. Então, a variedade de lojas e produtos sempre melhora o mercado. Tá bom, Lucas. Obrigada. Fernanda, olha só, conversei com o Lucas. A gente tem aqui atrás vários produtos naturais, porque essa linha vegana, vegetariana, se estende, né? Para cosméticos não estar mais só na alimentação, né? E esse mundo é muito extenso. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo rapidinho e eu vou conhecer daqui a pouquinho a Juliana. A Juliana é farmacêutica e ela criou uma linha de cosméticos de maquiagem vegana. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Estação Mercado e, ó, no último bloco, a Vanessa falou que ia mostrar para a gente uma empreendedora no ramo de maquiagem vegana. Eu estou curiosa para conhecer esses produtos, viu? E você? Tá também? Então vamos ver. Bom, Fernanda, como eu falei para você, vim conhecer a Juliana. Ela é farmacêutica, ela é vegetariana também e ela desenvolveu uma linha de cosméticos naturais. Sobre isso ela vai falar com a gente? Ju, estava vendo aqui seus produtos, muita coisa diferente, né? Tem blush, tem batom. Como que foi esse processo de desenvolver? Você viu essa necessidade? Isso. Eu tinha uma falta, né, de achar no mercado tanto maquiagem como cosmético. Eu, como farmacêutica, juntei minha profissão com a minha essência, que são os naturais e desenvolvi uma linha completa de maquiagem 100% natural, vegana, biodegradável e sustentável. Quando a gente fala em linha vegana, o que tem de princípio ativo nesse produto e como que são feitos os testes? Então, a gente não testa em animais e não tem nenhum ativo de origem animal. Tudo vegetal, de rochas, nossos pigmentos, por exemplo, é feito de frutas, de árvores. A gente estava falando também da questão da sustentabilidade, né? Não adianta só falar que é vegetariano, que é vegano. E você junta a questão da embalagem e da questão também que é para ser utilizado, né? O mesmo produto pode ser usado no rosto, na boca? Explica isso para a gente. Isso, é um multifuncional, né? A gente comprou um produto para diversas funções. Então, economia, sustentabilidade em questão de embalagem. Nossas embalagens são totalmente recicladas. A gente também tem uma logística reversa atrás disso aí. Então, a gente se preocupa tanto com os descartes, né? Dessa matéria-prima, como também a logística reversa das embalagens. Quando você criou o produto, em 2018, foi um mercado que você viu essa necessidade. Hoje, como que você vê? Cresceu esse mercado? Como que está essa questão hoje em dia? É, eu acho que é a maquiagem do futuro, né? Não só as maquiagens, mas também como os cosméticos. Então, daqui para frente, é importante a gente fazer essa troca, né? Uma troca consciente de saúde e também de beleza. Bom, Fernanda, falei aqui com a Juliana, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar esses produtos da Ju, porque daqui a pouquinho tem o job do dia. A gente vai falar, é claro, sobre brownie. Brownie vegano. Você já comeu, Fernanda? Porque eu quero encerrar esse programa, esse quadro, em grande estilo, né? Então, até daqui a pouquinho. Olha só, hein, Vanessa? Olha, ela me contou... Juliana, primeiro, muito obrigada por receber a Vanessa, a nossa equipe aí na sua casa, viu? E a Vanessa me contou que durou a maquiagem, viu? Durou bastante tempo. Ela ficou impressionada que não tem nenhuma diferença. Não perde nada para o mercado que a gente tem dos cosméticos normais aqui. Voltando aqui para o estúdio, com a Carla Pinho, que é empreendedora no ramo vegano. A gente está falando justamente sobre esse mercado, vegetariano e vegano. Carla, eu tenho os dados aqui falando sobre esse mercado de cosméticos veganos, né? Estimado em 2,86 bilhões de dólares em 2024, esse ano. E deve atingir 3,95 bilhões de dólares até 2029. É um mercado também que está em crescimento, né? As pessoas ainda mais... Você acaba encontrando, a Juliana estava comentando também para a gente, que muita gente aí recorre a ela, né? Os clientes, a maioria, são pessoas com alergia, né? Que tem algum problema de pele, né? Então, é uma baita ferramenta para o pessoal entrar nesse mercado, né? E a gente vê que esse crescimento também esteve muito forte na pandemia. As pessoas passaram a pensar mais naquilo que elas ingerem e naquilo que elas colocam no próprio corpo. Seja interiormente ou externamente. Então, cresceu muito o número de veganos e vegetarianos. A gente não tem um número exato, né? Mas existimos mais de 7 milhões de vegetarianos e veganos no Brasil. Nossa! Então, teve muito... A pandemia deu um impulso muito grande para aumentar esse número, aumentar essa demanda, né? E também, como as pessoas ficaram muito tempo trabalhando em casa, aumentou também o número de produtores. de produtores pequenos, pessoal que estava começando, produtos mais artesanais. É, exato. Acaba... Essa questão do artesanal, né? É muito procurado, tem esse investimento. Até aproveitando essa questão artesanal, das feiras, né? Isso é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem esse mercado, né? Sim, sim. Aqui na região, a gente ainda é muito carente de feiras, de oportunidades para o veganismo. Quando eu comecei a produzir, eu comecei participando de feiras, né? Mas feiras abertas e eu era só uma opção vegana ali dentro da alimentação. O ano passado, a gente começou a produzir feiras veganas para poder trazer não só o público, dar um entretenimento para o público vegano, mas também pegar esse pessoal que começou a produzir durante a pandemia e dar voz para eles. Então, nas feiras, a gente traz 500 produtores e eles têm oportunidade de vender o seu produto, apresentar para o público o seu produto com um custo muito menor do que abrir um comércio. Exato. E para quem vai entrar? Porque, assim, eu acredito que é um mercado muito delicado, a pessoa tem que estudar bem, de preferência que já seja vegana ou vegetariana, né? Mas a pessoa não é, ou ela fala, ah, vou tentar entrar nesse mercado. Que pontos que ela tem que ter esse cuidado ali na hora de abrir um negócio, de abrir um empreendimento, Carla? Exatamente esse ponto que você me ensinou. Estudar muito. Porque, ok, a gente sabe cozinhar, né? A gente sabe produzir, mas a gente precisa entender bem a fundo a questão ética do veganismo, porque o nosso cliente não sabe qual é o nível de profundidade que a gente tem, mas o que ele vai questionar, né? E até para você desenvolver uma conversa ali com o seu cliente, e hoje também vai além da questão ética do veganismo, né? Tem muita, muito cliente que procura gente por questão de alergias. Crianças que hoje em dia têm muita intolerância à lactose, em que a mãe não pode consumir nada com leite, né? Procura muito produto vegano, porque vai ser o que vai ajudar na alimentação daquela criança. Então, você entender até onde você pode produzir, o que você vai utilizar, né? E até onde isso pode impactar na saúde do seu cliente também. Exato. E como a gente falou também, não ter preconceito, né? Aí ainda acaba tendo esse preconceito com as pessoas, né? O que as pessoas ainda têm dúvida em relação a isso? A esse mercado, as pessoas que se alimentam, acha que ainda é soja, soja, só soja? A questão do preconceito vai bem além de ser soja ou não. A gente tem muito preconceito ainda com a soja por questões de estudos inconclusivos sobre a questão hormonal dentro da soja ou não. Mas vai muito também da questão do... De você achar que você é menos... Menos porque você deixou de comer algo que está disponível para você. Ah, entendi. E normalmente a pessoa acha que, quando tem o título vegano, ela não pode consumir aquilo porque ela não é vegana. Mas é o contrário. Dentro da cadeia alimentar, existem seis tipos de alimentos que o vegano não consome. O resto, todos nós consumimos. Na verdade, é o vegano que consome menos do que o outro. E normalmente a pessoa fala assim, ah, vegano, não como nada vegano. Às vezes a gente tem vontade de perguntar, mas você não come arroz e feijão? É, exatamente. Então vai muito nessa questão de você... Também de você parecer que está proibindo de consumir algo. E parece que não vai sustentar, eu não vou conseguir me alimentar direito, acho que não vou conseguir manter a alimentação, né? Algo assim parecido. Exatamente. Carla, você ainda continua com a gente aqui no terceiro bloco, viu? A gente vai fazer uma pequena pausa aqui novamente. E aí, pra chamar quem no próximo bloco? A Vanessa Nascimento, viu? Então, espere aí que a Vanessa vai contar um pouquinho o que ela vai trazer no nosso job do dia. Ela já contou, né? Agora, então, vamos pedacinho, só um trechinho. A Vanessa Nascimento preparou um doce vegano e bateu um papo com uma empreendedora sobre os desafios pra se manter no mercado. É já, já. Estamos de volta com a Estação Mercado. Agora, nesse último bloco do programa, chegou o momento da gente ver o que a Vanessa vai trazer no quadro Job do Dia. E eu sei que ela vai nos deixar com água na boca mais uma vez. É com você, Vanessa. Fernanda, estou de volta agora sim pro quadro Job do Dia. E eu falei no bloco anterior que eu ia fazer brownie, né? Mas não, vou fazer cookie. A Roseli abriu a cozinha da casa dela pra gente. Ela vai ensinar a gente. Porque ela faz várias delícias. É brownie, é cookie, é bolo. Até bolinho caipira vegano. Já pensou, Fernanda? Mas a Roseli foi bem bozinha e escolheu o cookie que vai ser mais fácil. E você acompanha agora. Essa daqui é a Roseli. Roseli, obrigada por ter recebido a gente aqui na sua casa. A Roseli, ela trabalha com produtos veganos, vegetarianos. Como você entrou nesse mundo, Roseli? Então, a minha filha já é vegetariana, na verdade, oito anos, dez anos agora. Aí ela virou vegana. E eu achava, tinha dificuldades em encontrar produtos veganos pra ela, né? Aí, como eu gosto de cozinhar, sou curiosa. Aí entrei na cozinha e comecei a desenvolver pratos. Aí agora eu já sou vegetariana há dois anos, né? E tô fazendo agora, comercializando. Então, Fernanda, o mercado que só está crescendo. A Roseli foi bem legal comigo e ela já deixou aqui tudo separadinho. Eu vou começar pelo óleo, né, Roseli? Já põe aqui tudo medidinho. Roseli, o óleo é óleo normal mesmo. Óleo vegetal, óleo de amêndoas. Óleo de amêndoas também. 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 É óleo, leite. Leite vegetal de amêndoas. Leite vegetal de amêndoas. É, melhor você pôr o açúcar primeiro. Primeiro, o açúcar. Tem dois tipos de açúcar. É açúcar mascavo. Posso pôr tudo, né? Pode. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo. O refinado. O refinado. Agora você vai mexer esses dois, três produtos. Pode mexer bem. Ô, Roseli, no mercado, você estava falando, né, que você começou a mexer com isso por conta da sua filha, né, que tinha dificuldade de achar os produtos no mercado. Aí você tem exposto, você tem feito. Falei ali no comecinho que você faz outras delícias, né? Você faz brownie, você faz bolinho caipira, você faz coxinha de jaca. Como, quando você começou a vender assim, tem um investimento? Como que é? Como que você faz essas contas? Ah, então é tudo meio mais caseiro. Mas é um investimento, a pessoa para começar a fazer é um investimento pequeno, entendeu? O primeiro passo é gostar de cozinhar, né? É, tem que gostar de cozinhar. É uma cozinha criativa que você aproveita quase tudo, desde as raízes, é uma cozinha sustentável, digamos. E aí, assim, quando você vai expor, porque a Roseli já está começando a vender, né, os produtos para alguns, você fornece produto para o café, né? Para o café. Quando você vende nessas feirinhas, as pessoas começam a te procurar mais? Sim, muito. Posso achar que pode? Pessoas que não são veganas, comem e já estão... Está crescendo, na verdade, bastante no mercado já. Para esse cookie, a gente está fazendo aqui o cookie, essa receita vai render quantas unidades? Uma faixa de oito cookies, mais ou menos. E aí você vende em pacotinho? Vende unitário. Vende unitário. Quanto você vende em cada cookie? R$10,00. R$10,00 o cookie, porque os produtos são produtos mais caros, né? É, o leite. O leite é mais caro. Só que a coisa, no começo era bem mais cara. Agora, pode colocar. Posso pôr o leite. Agora tem uma... Como tem uma variedade maior no mercado... Cresceu bastante. Aí está melhor. No começo era mais difícil, né? Porque só tinha uma, duas variedades de leite. E aí, agora... Muita gente deve estar se perguntando assim, ah, mas quando a gente vai comprar nessas feiras, tal, o produto vegano e vegetariano acaba sendo mais caro. Mas é porque, normalmente, os produtos, os insumos são mais caros. São mais caros. E as coisas salgadas é muito utilizado, produtos orgânicos, né? Sem agrotóxico. É isso. Você pode deixar aí no... Pode deixar aqui? Pode. Tá. Agora? A farinha, você penera a farinha. Toda essa farinha. Pode colocar toda. Você chegou a fazer algum curso? Não. Fiz alguns cursos online. Assisto assim, curso online. Mas assim, curso mesmo, não. Você sempre gostou de cozinhar, né? Sempre gostei de cozinhar. Roseli, quando você compra os produtos, você escolhe... Uma colherzinha. Você escolhe... Você procura em mercados maiores, em atacado, comprando varejo? Hoje já tem. Quando eu comecei a comprar produtos atrás, era mais difícil. Hoje já encontra melhor. Para não ter desperdício, a cozinha vegana, vegetariana, vocês reaproveitam muita coisa. Reaproveitam muita coisa. Cougue em especial, você não tem perda dele. Você pode armazenar ele e congelar, congelar ele cru ou assado. Então, dá para congelar e aí é muito legal. Três meses de duração. Porque aí você não perde, né? De um evento para o outro, uma semana para o outro. Não, não perde. É um dos melhores produtos para comercializar quem está começando. Fernanda, cookies esfriaram. Está um perfume aqui maravilhoso. Roseli, um fica diferente do outro, né? Esse é o produto artesanal, né? Eu faço tudo mesmo pesado. Aí um fica maior, um fica machutadinho. O peso é o mesmo, mas o chocolate derreteu, o outro fica por baixo. Cada um fica diferente. Bom, Fernanda, eu vou pegar esse foi o que eu fiz, né? Foi. A Roseli falou que o meu ficou lindo. Que ficou lindo, 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 lindo. Ó, está aqui. Vou experimentar. Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar aqui o jogo do dia. Te vejo no próximo, tá, Fernanda? Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau. E aí, mais uma vez, né? Deixou a gente com água na boca, com vontade agora de tomar um cafezinho com cookie. Dona Roseli, muito obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí. Rafael, que fez as imagens, também deve ter ficado na tentação aí de comer. Muito obrigada, viu? A toda a equipe, Rafael, Vanessa, Roseli. E a gente volta aqui para o estúdio, conversando com a Carla Pinho, que é empreendedora no ramo de veganismo. Carla, a feira, né? As feiras, como a Dona Roseli estava falando, é uma porta de entrada para quem quer empreender nesse ramo, né? Hoje você já tem muitos, né? De gente da feira, né? Que você atende hoje, já são mais de quase 20 pessoas, né? Estava contando. Isso, a gente tem uma rotatividade bem grande de expositores para trazer oportunidade para todo mundo que está começando, né? E desde a parte de alimentação para a parte de cosméticos, nós temos o expositório específico de latines veganos com mais de 50 peças de peixe. Nossa! 50! E todos feitos à base de castanha. Olha só. Já tem cerveja também, né? Cerveja. A gente sempre tem um produtor de uma cervejaria nos eventos, né? E também a parte de artesanato, né? Então a gente traz aquela pessoa que produz bordado, que produz crochê e que não utiliza nenhum tecido de origem animal, né? Que seja todo limpo dentro do conceito do veganismo. E é isso. É uma oportunidade de você, empreendedora aí, né? Que quer entrar nesse mercado também. É de você saber que tem a oportunidade de reaproveitar tudo, né, Carla? Como a do Rosali estava falando, você consegue reaproveitar, congelar, mas usar casca. Em vez de usar o ovo, usar outros produtos, né? Em vez do ovo, o que é mesmo? Se a gente estia, alinhado, você consegue deixar ela hidratando, ela solta um líquido com a consistência da clara e você substitui tranquilamente. Exato. O que não tem mais só soja dentro desse mercado, gente. Agora tem muitos, muitos outros produtos. Carla, eu acho que é isso que a gente vai trazer para o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado de participar, que muitas outras feiras acabam acontecendo. Quando que acontece a feira, normalmente? Nós temos feiras mensais, né? Umas menores, né? E outras um pouco maiores, para poder dar um gostinho de saudade. Então, todo mês a gente tem uma feira vegana acontecendo em São José. Então, é isso. Procure em nossas redes sociais, lá que você vai achar a Carla também, para divulgar sobre as feiras. Carla, muito obrigada, viu, por você participar do nosso programa aqui, trazer todas essas informações. Você quer dar alguma dica final para quem quer empreender, para ter mais atenção a esse público também? Quer deixar algum recadinho final? Agradeço aí a oportunidade, né? Se você está começando, não desista. Então, o nosso mercado, ele é um mercado muito difícil. Muito produtor, ele desiste logo no começo, que vê que não está tendo saída. Mas é questão de você ir estudando e ver até onde que você pode usar aquele produto, acertar o produto. A partir do momento que acertou o sucesso, é certinho. É isso. Carla, muito obrigada. Viu sucesso também nos seus empreendimentos, nas suas feiras aí também, tá? Obrigada. E, ó, é isso. Essa edição do programa chega ao fim, mas você continua bem acompanhando. Continua acompanhando a nossa programação e não deixando de acompanhar também todas as novidades no nosso Instagram, no arroba tvcâmarasjctamires. Muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso Estação Mercado. Volte sempre, tá? E, então, é isso. A gente se vê na próxima segunda-feira, às quatro da tarde. Tchau. 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 Tchau.